Caminhando para o seu final, será que nós já temos um campeão no bolão de cristal, hein? Olha, falta só uma rodada, vamos ver no transcorrer deste programa se temos ou se não temos. Nossos convidados de hoje, nossos convidados de hoje, Guilherme Caires, bom dia, senhor Guilherme. Opa, muito bom dia, sempre uma hora muito grande, agora sim, agora tá certa aqui a câmera em mim, sempre uma hora muito grande estar por aqui, né? É, relembrar ainda que ainda tem um pedido para fazer lá no Basílius Grill, vou postar inclusive nos stories, no feed, no Facebook. E é isso aí mesmo, quanto a campeão do bolão de cristal, eu acho que já deve ter, já deve ter, não é possível, com certeza já tem. Passa a palavra aqui para a Rafa, que tá bem do meu lado agora. Bom dia, Rafa, tudo bem? Bom dia, bom dia, é um prazer estar aqui novamente. É, né, se já tiver um campeão no bolão, fica mais fácil agora, né? Pois é, e ó, e tem uma coisa. Hoje, a segunda semifinal da Super League Soccer, do certo ou errado. E a Rafa estava participando, a Rafa contra o Lincoln Sardinha Jr., vamos ver quem venceu e quem foi para a final contra o Henrique. Final, né, nos próximos dias, nas próximas semanas, vamos ter aí a final e o grande campeão. E este campeão ou campeã, né, Rafa, vai disputar com o Marcos Vinícius o cinturão da Super League Soccer, do certo ou errado. Muito bem. Gente, Atlético Mineiro, campeão brasileiro. O que você fala, Rafa, do Atlético? Que é engraçado, né? Porque eu vi um monte de jovem comemorando lá, acho que deve ser surpreendente para eles comemorar pela primeira vez, assim, o campeonato brasileiro. Pois é. Aquele sentimento de uma coisa nova, que talvez seja que nem o cometa que você vê uma vez só, daqui só 50 anos de novo. Eu vou te falar uma coisa, viu? Eu que demorei para ver o nosso Coringão ser campeão brasileiro, é uma emoção muito grande, né? Olha. É que você já nasceu, já era campeão. Você já é, você não demorou. Eu não demorei, quando eu vi também, eu vi o morro de uma vez só. Quando o pessoal fala assim, você é sofredor, eu falo, sofredor foi meu pai, sofredor é meu pai, foi, meu pai é vivo ainda, mas ele foi, hoje também não é mais. Porque desde que eu nasci, eu nasci em 70, então em 77 começou, né? Demorou 7 anos, mas eu era criança, não sabia de mim. E aí começou paulista, paulista, e depois brasileiro, depois mundial, depois libertadores, e recope, supercopa, e tudo quanto é copa. Então assim, eu não sofro mais. Eu sou de 95, eu comecei a entender de futebol em 2000. Pois é. 2000, porque eu já era campeão mundial. Eu já falo que eu nasci campeão do mundo. Não é brincadeira, não. E você, Gui, Atlético Mineiro, campeão brasileiro? Atlético Mineiro, campeão brasileiro, assim, né? O que eu costumo falar para a Dani, no mês, já é algo que não pode falar, então, na TV, mas... Atlético Mineiro é campeão brasileiro, né? O galo é... Se ela estiver assistindo, ela sabe continuar a frase. Enfim, cara. Vou dizer também aqui, né, vocês estavam falando, ah, já nasci campeão, não sei o quê. Eu, quando nasci, assim, demorei para ver o São Paulo ser campeão brasileiro, mas quando eu vi, foi três em sequência, né? E hoje continua... O único time que fez isso, desculpa aí o Flamengo que tentou e não conseguiu, mas se quiser de novo agora, vai ter que ser 22, 23 e 24, também conhecido 22, 23, número favorito do João Wilson. E o Tetra passou perto, hein, Ingrid? É, pois é. O Tetra passou perto. Passou perto. E agora você pretende assistir o São Paulo ser campeão de novo quando? Ah, quando der, né? Vai ter que nascer de novo? Não, é nada. Olha, pelo menos eu vi o São Paulo... Pelo menos com menos de 10 anos de idade, eu vi o São Paulo ser campeão mundial e da Libertadores. O ano passado foi por pouco, foi por pouco, né, Gui? E Libertadores? Foi com... Vixe, não sei, eu não sou boa de conta, não, eu não sou de exatas. 2012, 2012. 2012, eu falei, eu contei, eu acho que 17, 16. 17. Muito bem, muito bem. Eu sou de exatas, eu sou de exatas. Mas, assim, Libertadores só tem poucos anos. Tem 60, não é... Não, o pessoal... Ah, o Corinthians, né? Ficou 110 anos sem ser campeão da Libertadores. É, ficou 110 sem ser campeão também da Liga dos Campeões da Europa, porque foi de 60 para cá. Champions League nem... Eu não sou pós campeão da Champions League até hoje, ué. Foi de 60 para cá, não é assim. Ué, o Corinthians já foi? Ué, eu também vi também o Corinthians campeão da Champions League. Ah, mas tem que ser depois que começa a disputar, né? E tem como? Tem que ser depois que começa a disputar. Não tem como, tem como, tem como, não tem como. Não tem como, não tem como. Não tem como, não tem como, não tem como, não tem como. Pois é. E o Cuiabá, gente, o Cuiabá ontem, hein? Meu Deus do céu, que coisa. 46 pontos e ainda não tá... Penelton. Mas eu tô, eu tô confiante que vai sair um um a um com Corinthians e Juventude. Um a umzinho já ajuda. Olha, eu... Um é casual. Um a um, um a um. Eu tô com um certo receio, porque... Eu achei meio estranho. Tem uma coisa meio estranha rolando no ar aí, né? O pessoal falou muito do Renato Gaúcho contra o Grêmio. Mas o Rogério Senna escalou um time totalmente esquisito contra o Grêmio. O Silvinho escalou um time totalmente esquisito contra o Grêmio. Acho que não avisaram o Renato Augusto, né? Que devia ter alguma combinação. Porque assim, não. E eu falo com tranquilidade, porque lá o pessoal falava assim, ó. O Grêmio derrubou o Corinthians. O Grêmio apertou o freio de mão lá também. Aquele jogo de 2007. Ó, segurou o freio de mão. Podia ter feito um 5. Porque o time do Grêmio é bom. O time do Grêmio é bom, não é ruim, não. Mas o time do Corinthians era ruim. Pega um time ruim. Sabe? Era ruim. Se estivesse nesse campeonato de agora, ia estar brigando com a Chapecoense ali. Sabe? Pra ver quem que é pior. Porque era terrível. Era triste. Era triste. Você ficava assim, tinha que fazer promessa. Porque o Danilo Pedro fez promessa pro Palmeiras ser campeão da Libertadores, né? Você tinha que fazer promessa pra aquele time do Corinthians fazer um gol. E não tomar. Duas promessas pro jogo. Que Deus me... Aí pega ele do Finale e não joga o último jogo. Que era... Imagina. Um time que dependia do Finale. Pera, o Finale... O Finale fazia diferença. Aquele que jogou no que? Depois? Não sei. Ele jogou aqui no misto. É, ele mesmo. Não sei. Gente do céu. Tá assim, o time era... Tá assim, com todo respeito a familiares, amigos do cara, ele é muito ruim. Mas era o que fazia diferença no Corinthians. Ele era um diferencial. Ele era o centroavante daquela época. E ele fazia gol. E fazia gol. Fazia gol. Então, assim, depois de... Óbvio que tinha esses que eu falei. Tinha os milagres, né? Você rezava. Fazia promessa. E aí, olha lá. E de vez em quando fazia um gol e o time ganhava um jogo aqui, empatava o outro ali. Mas o time era ruim. Era muito ruim. E... E agora, assim, vamos ver. o que vai acontecer, né? E o Grêmio é um time bom. Mas basta um empatezinho do Corinthians e Juventude. Vamos ver o que vai acontecer. É, o empate. Ele já ajuda o Cuiabá. Tá ótimo. O empate Corinthians e Juventude já deixa o Corinthians também na zona direta. Pra clasificando Libertadores. E o Juventude cai. E o Grêmio também cai. Qual que é o perigo do jogo? O time que vai pra Libertadores é o América, se eu não me engano. Agora tá com 50 pontos. Ou é alguém que tem 50 pontos ali. O América tem dois ou três times. O Santos tem 49. Então, o Santos pode ir pra Libertadores. Olha onde nós chegamos nesse campeonato. Com 49 pontos. Quer dizer, ele não vai com 49. Mas se ele vencer a partida, independente dos resultados, ele precisa de uma... Aqui é acreditar que 45 não cair. Pois é, 46 está com... O São Paulo se safou ontem. Porque se o São Paulo perde ontem, o São Paulo estava enrolado. Porque isso é só empate também, né? Que aí a gente dava o Cuiabá e caiu o Grêmio também. É, se for um empatezinho ali, é verdade. O Luciano resolveu brincar, né? Mas... Mas tá bom. Vamos ver o que vai. O empatezinho, escapava o São Paulo, o Grêmio já caía, escapava o Cuiabá. Já ficava tudo sossegado. E aí ficava tudo tranquilo. Não deixava a última rodada, nós sofrendo de novo. Ah, entregar jogo é o caramba, filho. Porque a gente vai pensar em Sul-Americano. O São Paulo mais entregador de... O último mais entregador que existe que o São Paulo não tem, não, filho. Ah, já deu de delivery, já, né, velho? Até porque o Toco não tá patrocinando o São Paulo. Então não tem por que entregar tanto quanto já entregou. Vamos ver o que vai acontecer. Gente, elenco do Bolão de Cristal aí pra gente ver o que os nossos videntes colocaram nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem, nosso elenco aí do Bolão de Cristal. Vamos ao primeiro jogo. Coringão e Grêmio. Que foi um corintinho nesse jogo. Mandei. 1x1. A Ana Maria pôs 2x1. Para o Corinthians. O Danilo 1x0. O Henrique 1x0. O Lincoln apostando no Coringão. 3x1. Olha isso. Um flamengo. Quem diria? Desse jeito, quem diria? O Marcos 1x0. E passamos um sufoco danado. Quase que a Ana Maria faz 3 pontos. É, se o Luan tivesse tocado aquela bola, hein? Antes. E se não fosse o Luan, né? Porque eu queria entender por que o Silvinho tirou o William. Ele tentou aquela famosa lei do ex. Ah, foi. O Luan é... É a única coisa que eu tenho para desculpa. O Luan é a lei do ex-jogador. É o ex-jogador faz tempo, inclusive. Mas é um ex-jogador. Fazer o quê? Vamos aos gols de Corinthians 1. Grêmio 1. Conseguiu botar na frente. Evitou a saída. Cruzamento. Diego bateu para o gol. Agora... Cássio trolou demais. Não, trolou não, senhor. Esse é um golaço. Olha, ele domina a bola. Tira o zagueiro. Foi um gol muito bonito. É o laceração. Gol do Grêmio! Mas é matada no peito, top. É uma jogada muito rápida. Ações ofensivas do Grêmio. Vai para dentro o William. Renato. Vai bater no gol. Renato. Limpou. Arrumou. Batei! Batei! Meu Deus do céu. Que homem. É só o Renato Augusto para salvar mesmo. Com a marca Renato Augusto. Renato Augusto seleção. Pessoal fala varouca seleção. Não sei o que. Pelo amor de Deus. Agora, Renato Augusto ficar fora da seleção não dá. É, Renato Augusto também tendo muito golaço de fora da área. Tem um outro time também que ele só vive de gol fora da área, né? É o Bragantino. Então, imagina se o Renato Augusto algarse lá. Ah, não. Aí, aí... O Renato Augusto está bonito no Corinthians. É, mas deixa eu ir no Corinthians. É, está bonito de ver ele, o William Jouto e o Renato Augusto. Está bom demais. Vocês querem na Copa 2022 também. O Renato Augusto? É, vai saber, né? Não, não é querer. Eu não como corintiano, eu até prefiro que não vá. Exatamente. Mas, como brasileiro... Porque eu vou te dizer uma coisa. O único que jogou bola contra a Bélgica foi esse cara. Porque ele fez o gol e ele perdeu um gol ali que ele... Assim, perdeu, né? Tirou do goleiro, a bola passou... Ele ia empatar aquele jogo. A única pessoa que tinha condição de empatar um jogo daquele. E o Brasil, às vezes, perde na Copa porque não tem um jogador capaz de fazer isso. Que era para ser o Cacá em 2010, entrou e não conseguiu porque ele estava bichado, estava machucado, né? Na hora que ele entrou, estava 2x1 também, podia ter resolvido o jogo e não conseguiu. Naquela última Copa o Renato Augusto estava machucado. E estava machucado. E estava machucado. Agora o Renato Augusto está inteiro. Ele pode ir para a Copa, sim. Está aquela desculpa. A gente gosta dele. Assim, por mim, se no ano que vem a gente vai ficando de jeito que está hoje, eu levaria de boa. Tranquilão. Porque tem que ter jogador que resolve o jogo. Por isso que eu falo, tem jogador que você não tira. É que nem o William desse jogo estava jogando muito, meu Deus. Vocês não eram nem projeto de vida. Em 86, a Copa de 86, pega aquele jogo e assiste a final. A Argentina e a Alemanha. Assiste o jogo. O Maradona não fez nada. Nada, nada, nada. Só um passo para o terceiro gol. Estava 2x2. O famoso tem jogador. Acabou. É uma jogada. Futebol é isso. 1x0 você ganha o jogo. Então, 90 minutos para trás, para frente. Não importa. O que manda é gol. E o Maradona resolveu. Não tinha. É o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo pode estar jogando nada. Mas chega lá, tipo, 90 minutos, o cara pode resolver. Exatamente. Até o fim. Então, né. Liverpool e o Wolverhampton. Aquele origi. Não joga nada. Assim, tem gente que fala, não é tão ruim assim. Cara, o nível do Liverpool é sim. Mas dá os 90 minutos, acréscimo, o cara vai. Então, é isso aí. O que vale é bola na rede. Tem futebol de rua, que é diferente. Você passa a bola embaixo das pernas, da lençol, marca ponto. Futebol normal, não. Vale gol. Qualquer outra coisa, qualquer outra estatística é puramente furada. Até porque o pessoal estava falando mal do Cuiabá. Qual que foi o jogo, não contra o Atlético Paranaense. Ah, contra o Palmeiras aqui. Contra o Palmeiras aqui. O Cuiabá fez 500 finalizações. O pessoal não fez o gol. Tomou três ainda. Então, ia fazer o quê? Duas falhas lá. O problema foi as duas falhas do Paulo. Não, acontece também. A falha do Eder. Mas que o time jogou bem, aquele jogo jogou bem. Jogou mal, não. Jogou bem. Mas beleza. A bola para longe, que estava tudo certo, mas de resto. Atlético Mineiro e Bragantino. Vamos lá, o campeão brasileiro de 2021. Ana Maria, 2x1. Não sei por que ficou vermelhinho, que não sei quem que fiz errado. Mas ela, pelo menos, fez. Ah, não, está certo. Eu estou falando besteira aqui. Eu que estou dormindo. 2x1, está certo. Ela fez um ponto, né? O Danilo 1x1. O Henrique 1x0. O Lincoln 3x0. O Lincoln também está chutando o pau da barraca nessa rodada, hein? É, assim... Parece que alguém tomou 51 antes de apostar, né? Ele foi, né? Levando em conta que ele perdeu 200 no Sporting Bash na Libertadores, não duvido mais nada. Ele queria fazer três pontos aí, bastante, para poder chegar, né? Ele está certo. É a estratégia de jogo dele. Vamos ver os gols de Atlético Mineiro 4. Red Bull, o Bragantino 3. Ainda o Keno. O Diego Costa está passando. O Keno vai arriscar da ali de fora. Que é Naldinho? O seu Bragantino faz gol. Pelo fogo do remédio. É uma festa também. Gol, pinball. São seis, sete jogadores do Bragantino por lá, vem o cruzamento. Que fase de dois gols, nem um fora da área. Por isso que perdeu, João. Não, mas isso aí foi bonito. Foi bonito. Não, não tinha ninguém marcando o cara. Não, mas foi um boato. Esse Zaraty joga muito, hein? Cara, não é por nada, não. Eu fico imaginando um Brasil e uma Argentina. Se Renato Augusto e Huck são trocados do Bragantino, na ordem frontal da Arte. O Zaraty é um que pra mim não pode ficar de fora da seleção argentina. Sim. Ele pintou o cabelo por causa do campeonato. Ederson de novo. Arthur, na área, levou para o pé canhoto. Nossa senhora, velho. Esse gol, ele fez toda a finta de quem ia passar e chutou, velho. Muito bem, muito bem. O Atlético Mineiro era um jogaço. Sete gols, quatro a três no Bragantino. É, o Atlético Mineiro vai ter um negocinho aí para vocês aí depois, né? Vamos ver. Se a Dani estiver assistindo, o torcedor atleticano vai ganhar um presentinho feito por mim aí. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente passa. É isso aí. Se puder colocar aqui a tela do meu computador, na tela da televisão, a gente agradece. Senhores, Creus, Ebeck, vamos falar um pouquinho aqui de quem está patrocinando o prêmio, né? Do Bolão de Cristal, não deu? Vamos fazer novamente aqui. Depois a gente faz. Vamos passar primeiro, a gente passa o... Vamos lá, então, certo ou errado. Depois a gente passa o... Fala sobre o Mais Sorriso, a clínica que está dando o prêmio aí, para o Bolão de Cristal. Rafa Magalhães e Lincoln Sardinha. Meu Deus do céu. Segunda semifinal. Henrique ganhou o Marcos Vinícius, já está na final. Agora, Rafa contra o Lincoln. Vamos aí ao primeiro bloco, né? Deste jogaço. Depois que acaba, a gente fica pensando em cada coisa. É, manda bola. Não vou nem falar nada. Super League Soccer do Certo e Errado. Atenção, Creus, Ebeck! Creus, Ebeck, meu filho, vamos começar aqui mais uma peleja, mais uma bagaça do Certo e Errado. Super League Soccer em sua segunda temporada. Estamos no jogo 14 dessa temporada e no trigésimo jogo, na trigésima partida de toda a história do Certo e Errado Soccer, hein? Ó, que bacana. Muito bom, muito bom. E esse jogo é especial, porque ele é a segunda semifinal da segunda temporada. A primeira foi entre Henrique e o Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius perdeu, né? Ele que era o detentor do cinturão e campeão da rodada da primeira temporada. O Marcos Vinícius perdeu para o Henrique, então o Henrique venceu e é semi... É finalista, olha assim, ele já era. E é finalista. Quem ganhar aqui hoje entre a Rafaela Magalhães e o Lincoln Sardinha Jr. enfrentará o Henrique na grande final da segunda temporada. Então, Creus, Ebeck, coloca nossos dois participantes na tela. Rafaela Magalhães e o Lincoln Sardinha Jr. E aí, Rafa, tudo bem? Tudo bom. Prazer estar aqui novamente. Não esperava chegar tão longe, mas já que eu cheguei, né? Vamos tentar aí disputar um pouquinho pro Lincoln também. Chegar um pouquinho mais longe ainda, né? Fiquei pra todo mundo já. Mas agora eu vou tentar o Lincoln também. É isso aí. Lincoln Sardinha Jr., sua participação... Ó, você é vice-campeão da primeira temporada, né? Se vencer, já garante a mesma posição. Se perder, fica pra trás como a maioria dos participantes da outra temporada. Não, batendo a trave no ar. Batendo a trave, dessa vez aí, o Marcos já tá fora. Então é campeão inédito. Tomara que seja eu, né? Vamos pra cima aí. É isso aí. Três possibilidades, Henrique, Rafaela ou você. Você é estreante, hein? Você é estreante e mulher. Já pensou? Você é estreante e mulher campeã? Que bacana. Que bacana. Bom, mas também, não estou torcendo pra ninguém, viu, Soninho? Não é isso que a gente quer dizer. Não vou torcer pra alguém, não tem nada a ver, não. Sentiu uma parcialidade, hein? Não, não tem parcialidade. Que vença o melhor. Pô, a tarde hoje só não tiver jogo do Corinthians, mas é sempre. É. E não é só porque o Henrique é corintiano, o Rafael é corintiano, que a gente tá, assim, organizando as coisas pros dois irem pra final. Não é isso. Não. Isso não é isso. Gente, mas eu queria, mas tudo bem. É, mas é, gente. Henrique, coloca pra nós aí, seu criança, até aqui, a roleta pra gente ver quem vai tentar começar a marcar ponto nesta bagaça. Ah lá, pode virar a roleta. Só ouço ruídos. Meio, meio. Lincoln, ó, tiquinha, a tecnologia foi no VAR aqui. No VAR deu Lincoln. Lincoln, você quer começar tentando marcar ponto ou a Rafa tenta começando marcar ponto? Eu vou tentar começar a marcar ponto. Muito bem, muito bem. O Lincoln chama a responsabilidade para si. Ele está confiante demais da conta. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Opções de pergunta na tela, então, para o Lincoln escolher. Lincoln, você pode escolher aí Centro Universitário Internacional, o Ninter, você pode escolher a BradMed, o Sistema de Delivery da Nova Évila e a Piodontologia, o reality show corporativo da Nova Évila ou o Henrique Couto em publicidade. Vamos de Henrique Couto, porque eu quero enfrentar ele na final. Olha! Sinti a firmeza aí. Olha o duelo, né? Um duelo sensacional. Vamos à pergunta, Henrique Couto. Hcpublicidade ajuda a alavancar o seu negócio, desde criações de marcas, o famoso branding, sites, identidades visuais, até postos semanais para as redes sociais. Quem não é bem visto, não é bem lembrado. Hcpublicidade faz o orçamento através do Instagram, arroba Henrique Couto e pergunta Henrique Couto e publicidade na tela, Sr. Creuserberg. Já vamos começar com o bicão, olha lá, hein? Qual das equipes listadas não chegou às oitavas de final da Liga dos Campeões, temporada 2013-2014 e opções na tela? Galatasaray, o Napoli ou o Zenit? Para Rafaela, responde. 13 e 14. 13 e 14. 13 e 14, se eu não me engano. Mais tarde na sala de justiça. Letra B, Napoli. Rafa, pensa um pouquinho, vai buscar em suas entranhas mentais, cerebrais, lá no cérebro. Ele é metiliano, é... Então... Confundi, né? Rafaela está certa ou Rafaela está errada? Olha, 13 e 14. Quem foi campeão foi o Real Madrid, né? Provavelmente. Aqui não tem no meu cérebro, aqui na minha frente não tem a informação, mas eu acho que foi isso. Galatasaray e Zenith. Tinha um grande chance aí de ter depois do Taos, então eu acho que ela está certa. Olha, o Lincoln diz que a Rafa está certa. Você confirma, Lincoln? Confirmado, ela está certa. Então, Lincoln, pra você, por... Pra você, por... Pra você... Ponto! Ponto! O Lincoln abriu 1x0 nessa bagaça. Foi o Napoli. Ele ficou em terceiro lugar no grupo F. O Zenith foi segundo lugar do grupo G. O Galatasaray foi segundo lugar do grupo B. Portanto, o Napoli não foi às oitavas de final. Muito bem, opções de perguntas na tela agora para o Rafa Magalhães, senhor. Rafa, o Lincoln já escolheu o Henrique Coutre, então você pode escolher o Nintercentro Universitário Internacional. Abradmed, sistema de delivery da Nova Évila e a P. Odontologia, ou reality ou corporativo da Nova Évila. Como a gente grava de noite, por mais que o programa passe pela manhã, mas a gente grava à noite, eu ainda não jantei. Mas eu acho que vou pedir um delivery. Ah, muito bem, muito bem. O sistema de delivery faz muito bem para a saúde. Você está precisando de uma renda extra? Sabe fazer lanches, bolos, salgadinhos, doces e outras comidas gostosas? Entre em contato com a Nova Évila até que faça seu site de delivery. Com o nosso sistema, o cliente pode fazer o pedido diretamente pelo site ou pelo WhatsApp, já podendo, inclusive, pagar pelo próprio sistema via cartão de crédito débito. O famosíssimo Pix tem o seu sistema de delivery e comece já a ganhar o dinheiro. Ligue aí pelo WhatsApp, mande um WhatsApp no WhatsApp 11 95283 7795. Pergunta, sistema de delivery, Nova Évila. Senhor, Corelza, Mac. É o quem é ele? É o quem é ele? Olha, foi artilheiro em três divisões do futebol brasileiro. Seu primeiro técnico no futebol profissional foi Luiz Felipe Scolari. Começou sua carreira em Goiás e jogou no Santa Cruz. Alternativas na bela, Crescabé. Fernandão Grafite ou Túlio Maravilha para o Lincoln Saravinha Júnior? Olha, Túlio Maravilha, mais conhecido por jogar no Botafogo, né? Mas acho que ele deve ter sido o artilheiro, mas só da Série A. Fernandão, famoso no Goiás. Mas não me lembro se ele jogou no Santa Cruz. E o Grafite famoso no Santa Cruz, não me lembro dele ter jogado no Goiás. Então, ó, estou entre a A e a B. Mas eu vou na B. Lincoln diz que foi o Grafite. É engraçado, porque eles que não lembram do Grafite jogando no Goiás, então, ele diz que é o Grafite. Muito bem, Rafa Magalhães, Lincoln está certo. Ou Lincoln está errado. E eu também lembro do Grafite jogando no Santa Cruz. E é o único que eu lembro. Aliás, eu assisti presencialmente aqui em Cuiabá, Coríntese e Santa Cruz, o Grafite vai estar. Pois é. Mas, como eu preciso ganhar, aquele famoso preço de ganhar, né? A gente vai falar que ele está errado. Olha, 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 olha. Ela confronta os conhecimentos do vice-campeão da temporada. Ela que é estreante não tem medo, não tem medo. E ela diz, então, que o Lincoln está errado. Rafa, pra você é puro. Pra você é puro. Pra você é ponto. Pou, 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 pou. O Lincoln está errado. Realmente não é o Grafite. O Grafite jogou no Goiás. Se não me falha a memória, se ela não me falha, ele foi para o São Paulo do Goiás, se não me engano. Como não tem aqui no meu cérebro, aqui na frente, é só uma leve impressão, uma leve lembrança, né? Que tem aqui na minha cabeça. Sabe tudo. Então, se ele está errado, Rafa, você pode marcar mais um ponto. Se você acertar o jogador, que é aqui, o quem é ele. Então, Fernandão, ou é o Cúlio Maravilha? Alternativa A ou alternativa C? Olha, Fernandão criou o Zutena, foi um baita jogador pelo Inter. Mas eu vou no Túlio, porque o Túlio tem uma musiquinha chamada Mil Gozitos. Mil Gozitos. E não é possível que eu faça tudo de Mil Gozitos, sem ser uma série só. Eu vou no Túlio. Deve ter sido na série A, na série B, na série C. Mil Pelé, lá, né? Feito com o Exército. Eu tenho uma musiquinha, você está trazendo tudo aí. Mil Gozitos, cara, é coisa mais bizarra. Vamos ver, então. Assim, a Rafa busca uma lógica em sua resposta. Ela pode estar certa ou pode estar errada. Rafa, pra você é ponto. Pra você é ponto. Obrigada, meu povo. A Rafa vira o jogo por causa da musiquinha. Mil Gozitos. Túlio é maravilhosa. Mil Gozitos. Túlio é maravilhoso. Túlio é maravilhoso. Túlio é maravilhoso. Que fazem, que fazem. Atenção, tempo em placar. Rafaela Magalhães 2, Lincoln 1. E assim a gente termina a primeira rodada de perguntas da segunda semifinal da segunda temporada da Super League Soccer. E aí, Rafa? Mil Gozitos. Queria agradecer ao Tulinho, filho do Túlio, que tem um canal no YouTube aí. A ele que divulgou essa música do pai dele. Meu Deus. Eu fui assistir esse vídeo e eu fiquei, não é possível, cara. Ele está fazendo isso mesmo. Volta a jogar futebol, meu filho, pelo amor de Deus. E virou dois pontos. Dois pontos. Não certo ou errado. Que isso, hein? Deu certo. Deu certo, ótimo. Muito bem. Melhor música, meu gosto. É, sensacional. E ó, 2x1 para a Rafa. Será que o Lincoln consegue? Tem força suficiente depois de uma derrota. Ele foi até o Uruguai assistir o Flamengo. Chegou aqui, você viu que ele estava meio gripado, sei lá, meio cansado. Uma temporada estafante. Será que o Lincoln consegue virar esta bagaça? Vamos ver. Se puder colocar então aqui a minha tela na tela, Criosebeckes, para a gente falar sobre a Clínica Mais Sorriso, que está dando o prêmio do Bolão de Cristal, né? Será que a gente já vai ter hoje o vencedor desse prêmio? Vamos ver. Na Clínica Mais Sorriso, o telefone é 99910-0792. Clínica do Dr. Matheus, aqui a equipe. Então, lá você faz estética dental, restauração, clareamento, aparelho, né? Ortodontia, urgências, faz implante, cirurgia, prótese, tratamento de canal. Fica na Daliberto Costa Ferreira, 465 Santa Isabel. Aqui o CRO, né? Do Dr. Matheus, 6977. Também tem o Dr. Luiz Fernando e a Dra. Juliana Patistela. Clínica Mais Sorriso, 99910-0792. Muito bem, muito bem. Vamos, então, agora, voltar ao Bolão de Cristal. Temos mais dois jogos aqui, para a gente poder discutir. Pode tirar da tela, por gentileza. Voltando aqui para nós. Isso, muito bem. Agora, a gente vai ver o jogo entre Bahia e Fluminense. Também, Ceará e América, né? Do Bolão de Cristal. Vamos ver o que os nossos videntes aí colocaram, né? A gente já viu Corinthians e Grêmio, Atlético Mineiro e Bragantino. Agora, Bahia e Fluminense na tela. 2 a 0 para o Bahia. O Bahia deu uma respirada nessa rodada, né? A Ana apostou no Fluminense, assim como o Danilo. O Henrique apostou 1 a 0 para o Bahia. O Lincoln, olha o Lincoln, 3 a 0. O Lincoln chutou o pau da barraca. O Lincoln colocou 3 a 0 para todo mundo que estivesse na esquerda. E o Marcos, 1 a 0 para o Bahia. Apostou em casa, 3 a 0. Em casa, 3 a 0. Vamos aos gols do Bahia. Ah, não está que nem eu, querendo que o Grêmio rebaixe. É. Giva gols do Seneiro. Partiu Gilberto, com fé no pé. E assim, né? Time grande é desse jeito. Está lá embaixo, todas as outras torcidas torcem para cair, né? Não tem jeito. Opa! 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 Bahia 2, Fluminense 0. Vamos ao próximo jogo. Ceará e América. 0 a 0. A Ana Maria, 2 a 0. O Danilo fez um pontinho, pôs 1 a 1, assim como o Henrique 1 a 1 também. Ó, 3 a 1. O Lincoln, pelo menos, pôs um golzinho lá para o América, né? Mas foi o 3 de novo no Ceará. O Lincoln jurou que todo mundo que estava jogando em casa e ali não. É, exatamente. E o Marcos Vinícius, 1 a 1. E toda a rodada está deixando. Saca pós-trivice, posso assim dizer, sabe? É um para cada vice do Flamengo, os gols ali. Você é mingão dele, né, Gui? Então vamos, ó, aos momentinhos aí entre Ceará e América Mineira. No mano a mano, contra o Kelvin. Colocou na frente, entrou na área, o cruzamento desvindo. Quase. Foi jogada pedolinho. Tem espaço para o bate, tocou com o Fabinho. Vai daí, Fabinho! Cavicchioli! Dois tempos. O tempo. Escolheram as jogadinhas aí, né? Júlio Valora não finalizou. Zara! Buscando a ligação com o Kleber. Cavicchioli. Olha o gol. O gol está vazio, o gol está vazio. Inacreditável, o futebol clube. O zagueirão chegou certinho. O zagueirão acompanhou. É impedido. Mas está parado o jogo. Toca agora com o Igor. Olha para a área. Caprichou no cruzamento. É pesaça, hein? Esse Cavicchioli também tem dia que o cara acorda para a lua. É um bom goleiro, um ótimo goleiro. Segurou o resultado aí. Baixou um Cássio 2012, final de Mundial. Fala, Marina. Hoje não estou afim de levar gol, não. É, hoje não. Não, hoje não. Tenta no próximo jogo. Deixa eu ir para lá. Vamos à segunda rodada do bolão. Do certo ou errado. Vamos ver o segundo bloco de perguntas entre Rafa Magalhães e Lincoln Sardinha. Vamos ver aí como é que fica essa bagaça para a rodada final. Ô, God. Ô, God. Vamos então aí começar a segunda rodada de perguntas, né? A Rafaela vai ganhando por 2 a 1. Lincoln fez 1 a 0. A Rafa virou. Vamos agora ver como vai ser a pontuação nessa segunda rodada. Sr. Kosebeck, opções de perguntas. Uma tenta. Lincoln. Olha, já foi sistema de delivery. Já foi em rico e couto de publicidade. Então, você pode escolher entre eles. O Ninter Centro Universitário Internacional. A BradMed. Também EAP Odontologia ou Reality Show Corporativo da Nova Évila. Vamos de Reality Show. Vamos lá, Lincoln. Quer dar o show aqui nessa parada. Quer ir para a final, né? Ele não se contenta em servir esse campeão na temporada anterior e quer ganhar esta. Muito bem. Vamos então à pergunta. Reality Show Corporativo. Os jogos empresariais vêm se mostrando cada vez mais uma forte ferramenta de recursos humanos para as empresas. Os jogos, por serem lúdicos, melhoram o clima e os resultados da organização. Leve para a sua empresa um programa de Reality Show Corporativo da Nova Évila. Ele promove motivação e desenvolve liderança, tomada de decisão e espírito vencedor. Saiba mais pelo telefone 11 95283 7795. Pergunta Reality Show Corporativo. Na tela, Krelz Ebeck. É o Ficatema. É o Ficatema. Olha lá. Nós temos um flamenguista e um corintiano jogando. Estou bem. É, pode ser, pode não ser. O que aconteceu no lance aí entre Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil de 1989? Pode passar a imagem na tela, Krelz Ebeck. Parou, 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 parou. É sempre que fica tema diferente, é para vocês verem. Mas é ficar tema, vai acontecer. Depois ninguém sabe o que vai acontecer. E vocês têm que dizer aí dentro das três opções. Na tela. Alternativa A. O jogador do Flamengo domina a bola, aceita o chute e faz o gol. Alternativa B. O jogador do Flamengo domina a bola, ela dá uma escapada e ele chuta para fora. Alternativa C. O jogador do Flamengo domina a bola, mas ela escapa e ele perde o gol. Nem chuta nem nada. Então, para a Rafa, qual alternativa é a correta? Se eu não me engano, eu vi esse vídeo recentemente também. Eu tenho que parar. Eu estou há muito tempo no YouTube. É, dá para ver. Eu estou há muito tempo no YouTube. Eu acabei de perceber isso. Minha mãe que fica me recriticando de estar há muito tempo na internet. Pelo menos está servindo para o certo e errado. Pois é. Estou escutando, mãe. Estou escutando. É. O gol não aconteceu. Mas eu não lembro agora se ela escapa dele, ele domina errado, ele chuta para fora. Ou se ele não domina. Eu vou na letra B. Rafa diz que é a letra B. O jogador do Flamengo domina a bola, dá uma escapada e ele chuta para fora. Lincoln, o Rafa está certo ou o Rafa está errado? Eu jogou na lata que ela está certa e a gente vai empatar agora. Muito bem. Olha, o Lincoln está preparado. A mim fica assistindo. Confia, confia. Confia. Ele para as viagens que ele fez para assistir o jogo do Flamengo. Ele ficou vendo o YouTube pelo seu celular o tempo todo. 15 de distrair, 30 para voltar, mas tudo bem. Então, Lincoln, para você é porra. Para você é porra. Para você é poxa vida. Poxa vida. Ah, meu Deus do céu. Ele não confia na sua própria equipe. Foi um jogo icônico esse aí. Foi as quartas de final da Copa do Brasil de 1989. Foi um jogo em que o Neto fez a sua grande partida, a primeira grande partida pelo Corinthians. O Flamengo venceu a primeira por 2 a 0 lá no Rio de Janeiro. A segunda partida no Pacaembu, o Corinthians chegou a abrir 4 a 1 no Copa do Brasil. Tinha aquela coisa do gol fora, né? E no finalzinho, aos 42 minutos do segundo tempo, aquele jogador ali que domina a bola é um júnior. Sem goleiro, ele não perdoou. Ficou 4 a 2 e o Flamengo passou. O Corinthians mesmo fazendo 4 a 2, ficou de fora com 3 gols do craque Neto. Então, foi gol. Alternativa correta. A alternativa. É, você viu, tá vendo? O Flamengo não te passa confiança hoje, não te passa o ano 89. Não tá passando muito, não tá passando muito. Isso é fruto desse momento da Libertadores. Era lá para o ano. Isso passará. É, passará. Então, 2 a 1 para a Rafa. Agora pergunta na tela para a Rafa escolher, senhor Péuzebeck. Rafa, já foi sistema de delivery, já foi Henrique Coutre, já foi reality show corporativo. Então, você pode escolher o Ninter Centro Universitário Internacional, a BradMed, ou EAP Odontologia. Eu vou de um Inter. Rafa, vai lá no primeiro, vai de um Inter. Ela quer aumentar a sua graduação. Vamos ver aqui qual é a pergunta número 1. Você tem vontade de cursar o ensino superior, mas nunca levou este sonho adiante? Por conta dos seus compromissos e outros tantos afazeres do dia a dia, sabemos que a correria é grande. Mas a metodologia EAD da Uninter surgiu justamente para permitir que você conquiste o seu diploma. Inscreva-se em uninter.com, uninter.com, hein? E aproveite os descontos. Mais informações você poderá ligar no polo Uninter, em Cuiabá, o número 3025-3131. 3025-3131, Uninter, o maior centro universitário do Brasil. Pergunta ao Uninter na tela. Crença, é bem aqui. Quantos times brasileiros chegaram às quartas de final da Libertadores de 2016? Sr. Lincoln responde. Vamos lá, vou buscar na memória aqui. 2016? Alternativa A1, alternativa B2, alternativa 3, C3. Prom, 3. Lincoln pensou, foi buscar também nas suas entranhas mentais. Lá no fundo de sua memória, ele lembra perfeitamente e diz que é 3, Rafa. Lincoln está certo, Lincoln está errado. Eu posso pedir ajuda dos universitários para eu estar aqui, que foi o campeão? Está certo, Adesso. O depo dos universitários vão ajudar? Não sabemos. Droga. Os universitários faltaram desse programa. É. O pior que está vindo nas quartas de final da Libertadores de 2015, mas não está vindo de 2016. Porque em 2015 o Corinthians tinha aquele time máximo de Natal Augusto. Mas o de 2016 não está vindo. O Lincoln, eu vou confiar em você, ele está certo. Olha, a Rafa disse que o Lincoln está certo, disse que foram 3 nas quartas de final. Será que foi? Será que não foi? Rafa, para você é pôr. Para você é pôr. Para você é pôr. Poxa vida. Poxa vida. Não marcou ponto. Foram 2. São Paulo e Atlético Mineiro. Eles se enfrentaram, inclusive. São Paulo venceu por 1 a 0 o primeiro jogo e perdeu por 2 a 1. Aquela coisa, de novo, do gol fora de casa e o Atlético, assim como este ano, que saiu pelo Palmeiras, por volta de gol, né, feito fora de casa. O São Paulo se classificou. E lembra-se, quem foi campeão aí, agora os universitários chegaram, foi o Atlético Nacional de Medellín, não é isso? Sabe tudo. E foi o time lá que... Foi o ano do Borja lá, né? Foi o ano do Borja e depois, no fim, lá teve o Atléticoense no final. Muito bem, muito bem. Então, placar atualizado. Tudo como estava antes. Rafa 2, Lincoln, Sardinha 1. E assim a gente termina o segundo bloco de perguntas do Certo e Errado. Vai ficar tudo para o próximo bloco, torcida brasileira. Olha, a Rafa podia até já vencer agora, hein? Lincoln errou. Se ela acerta e acerta, ela já abria vantagem, já definia a peleja. Mas ficou tudo. Ela deu uma de silvinho e complicou o jogo. Fala isso, não, pelo amor de Deus. Para a próxima rodada. Rafa, Rafa, Rafa. O jogo estava na sua mão, Rafa. Nunca mais confio no Lincoln. É, você viu? Vai nele. Nunca mais. Vai nele. Vai na dele. Confiar no Flamenguista. Que isso, gente? Nada mais depois de perder uma Libertadores. É, e tal, ele estava muito triste também. Ele estava muito para baixo. Eu tentei dar uma confiança para ele, assim, para poder ver se melhorava o astral dele. Não teve jeito. O Flamengo arrebentou o emocional do Lincoln para esta semifinal. Não, mas está tudo certo. Vamos ver no último bloco, né? Vamos ver o que vai acontecer no último bloco, né? Se o Lincoln... Por enquanto ainda estou ganhando. Está tudo certo. Ninguém fez nada. Está tudo certo. Tudo na paz para você, né? E na tensão para o Lincoln. Mas ele pode virar aí no próximo bloco de percussão. A tensão está tão grande que se botar uma lâmpada explode. Pois é. Verdade. Gente, próximo bloco a gente vai ter, então, a última parte, né? Do certo e errado. A gente vai ter mais jogos do bolão de cristal. A gente vai ter os uniformes que o Gui fez, né, Gui? Ah, muito bem. A classificação final também do bolão de cristal. E, ó, teve um negócio complicado lá em São Paulo. Porque o Danilo Pedro tinha prometido pintar o cabelo. Né? Se o Palmeiras fosse campeão da Libertadores. Aí, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Torcida na frente da casa dele. Sabe aquela coisa de São Paulo que a torcida vai para frente, assim? Não deixa sair de casa. Aquela coisa. Obrigando, né? O irmão dele também, o Loi. Aquela... Tinha que fazer, tinha que fazer. Será que ele fez ou será que ele não fez? Promessa é promessa, hein? É promessa é promessa. Promessa é dívida. Será que ele pagou ou será que ele não pagou? Ó, vou dizer uma coisa. Se ele não pagou, dia 23 eu estou em São Paulo. Nem que eu leve ele para pintar o cabelo na marra. Depois do intervalo a gente vai saber. Fica aí atento. Fica ligado aí nas oportunidades, nas ofertas que os nossos parceiros têm para você. E a gente volta daqui a pouquinho. Já para ver se o Danilo Pedro cumpriu ou se ele não cumpriu a promessa que ele fez. Vamos ver a torcida brasileira daqui a pouquinho. Existe medo, né? É constrangedor. Te causa sofrimento? É assustador. Se dói, se machuca, não é amor. Cuidar e garantir a sua segurança também é o nosso papel. E por isso, a LMT aprovou a Lei Estadual 11.074-2020, que permitiu o desenvolvimento e a implantação do aplicativo SOS Mulher MT. A ferramenta digital está disponível para que você acione socorro de forma segura e sigilosa a qualquer momento. Agora já chega, né? Baixe o app. Não a cabeça. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Perto de você para a mudança acontecer. Nada melhor do que conectar com o mar. E o Conectiminho? Isso é o dedo ao longo do motor! Que? Mauro! A vida que você quer levar, a Fiat Toro leva pra você. Chegou a nova Fiat Toro, carregada de atitude. Em 2022, curta a sua família, seus amigos e todas aquelas pessoas que te fazem feliz apenas com um sorriso. Tenha tempo para oxigenar as ideias, cuide da sua saúde e seja feliz. Em 2022, curta a vida! Uma homenagem da TV Mato Grosso, canal 27.1. Comer bem nunca foi tão fácil. Venha conhecer Restaurante Vitor Espetos. Comida saborosa, feita com amor e um ambiente acolhedor para você se sentir em casa. Venha fazer uma visita. Estamos funcionando também para almoço. Servimos refeição àquilo. Entregamos também pelo iFood. Restaurante Vitor Espetos. Sua fome pede o melhor espeto da cidade. Avenida Agrícola Paz de Barros. Bairro Verdão. Você sabe, qualquer desejo é possível. O que é necessário é um pouco de coragem para solucioná-lo livre. A CIDADE NO BRASIL É impossível comemorar sozinho, sem lembrar do passado de quem criou tudo isso. É impossível não lembrar de quem acreditou nesse projeto e fez isso seguir adiante. Não lembrar das primeiras conquistas regionais, das nacionais e do trabalho duro e intenso que antecede cada jogo. É impossível não lembrar dos estádios com a torcida. Do apoio dela, mesmo sem poder estar na arquibancada. Esquecer cada jogo, cada superação, cada gol no último minuto. E que toda vez que entramos em campo, representamos o estado inteiro. Obrigado, colaboradores, amigos, patrocinadores, torcedores. Subimos e isso seria impossível sem o apoio de vocês. Acesse sóciodourado.com.br e seja sócio torcedor do primeiro time matogrossense na Série A do Brasileirão na Era dos Pontos Corridos. Pensou em lanche? Pensou Padilha Lanches? Entrega rápida, menor preço e uma enorme variedade de lanches. Nosso delivery é especializado para que seu lanche chegue até você quentinho. O atendimento do jeito que você gosta. Pode fazer seu pedido e retirar no balcão ou pelo delivery. Faça seu pedido pelo telefone. WhatsApp 9 92 80 03 12. Padilha Lanches Delivery. Uma verdadeira delícia. Estamos de volta, Bola e Amigos. Game Show desta terça-feira, dia 7 de dezembro de 2021. Finalzinho do ano. Bom, mandar um abraço aqui para a turma que está nos assistindo. O Rosenil Luiz, grande Rosenil amanhã estará aqui. O Antônio Ribeiro, José Alberto Borges da Cruz, que também atende por Ticô, ou José, ou Borges, ou Cruz. Cada um conhece. O Arroz e Mene Dias, é um famosíssimo de Ticô. O Fábio Silva também, Ítalo Freitas, o Carlos Alberto Modesto, o Alex Amorim. Um abraço aí a todos vocês que estão nos acompanhando. Bom, vamos ver o Danilo Pedro. Ele gravou um vídeo para nós aí. Será que ele aguentou a pressão ou será que ele teve que cumprir a promessa? Que ele não queria muito, não. O Loi falou para nós semana passada. Ó, não está querendo. Vamos ver se ele cumpriu ou se ele não cumpriu. Manda o vídeo do Danilo. Pedro Krelzebeck. Muito bom dia, pessoal aí da TV Mato Grosso, galera do Bola e Amigos Game Show. Aqui quem fala é o Danilo, torcedor fanático do Palmeiras aqui de São Paulo. E vim mostrar para vocês, né? Aposta foi paga, cabelo pintado, campeão da Libertadores, então tem que cumprir a aposta, né? E se for campeão no Mundial, aí vai a barba também, né? Será? Mas agora eu queria lançar um desafio para vocês aí do Bola e Amigos Game Show. E se o Verdão de Cuiabá permanecer na Série A, o campeonato mais disputado do mundo, qual vai ser o desafio que vocês vão fazer? Mais disputado do mundo? Ó, eu vou fazer. Peraí, tem que chamar o VAR mais disputado do mundo? O quê? Desculpa o Danilo, mas o mais disputado do mundo é o campeonato inglês. Então o que você está falando? Ele falou que a Série A brasileira é o campeonato mais disputado do mundo, não é? É. Não é. Lá o inglês não tem 12 times no nível que nós temos aqui. Fora o Atlético Paranaense, não tem 13 times, porque o Atlético já pode considerar. Sai o Bahia, que o Bahia já foi. É, o Bahia já foi. É que assim, a questão é de nível, né? Você pode dizer que o campeonato inglês tem um nível melhor que o nosso. Mas em quantidade de times, em condição de ser campeão, o nosso é mais. O nosso é mais. Não tem igual no mundo. Porque o nosso é um campeonato continental, se você for ver. Se você pegar a Europa, quantos times tem a Espanha? Dois. E uma portuguesa lá, que é o Atlético de Madrid. É, o Atlético de Madrid. Você tem nada contra a portuguesa. Estou comparando porque é uma força, um guaraninho, uma força abaixo. Você pega o italiano, tem três ou quatro. É um campeonato paulista, um campeonato... O francês nem precisa falar. É, o francês é só PSG, velho. Então nós temos, como nós temos aqui, o paulista, o carioca, que na verdade é um campeonato fluminense, não é carioca, porque ele é do estado, né? Nós temos um campeonato gaúcho, nós temos um campeonato mineiro. E esses times se juntam. É como se fosse depois um campeonato continental. Por isso que o nosso fica tão forte assim. Óbvio que esse A nós estamos com três desses, né, na Série B. Isso enfraqueceu o campeonato, sem dúvida alguma. Mas ficou interessante que o nosso Série A... Vamos agora ainda para a pergunta do Danilo Pedro. Se o Cuiabá... Eu já sei o que eu vou fazer. Senhor Danilo Pedro, vou cortar o meu cabelo... Qual cabelo? Então, a máquina no quatro. Está definido. Já falei, passo a máquina no quatro. Aliás, quando eu fui fazer, eu fiz a primeira faculdade, eu fiz em Minas Gerais, em Uberaba. Quando eu cheguei em Uberaba, eu morava em Barretos, Guaíra, São Paulo, Jabuticabal, aquela região toda de Ribeirão Preto ali, São José do Rio Preto. Eu não conhecia o termo meio-fio, a gente chamava de sarjeta. Aí chega lá o pessoal começar a falar meio-fio. Falei, eu não conseguia entender o que era meio-fio, nunca consegui. Como é que você tem meio-fio? Porque se você cortar um fio pequenininho, ele é um fio. Então, meio-fio seria cortar ele no meio... Sei lá, eu não conseguia entender. Hoje, quando eu olho no espelho, eu entendo o que é meio-fio. Meu Deus, meio-fio. Tem um meio-fio aqui na cabeça, já deu para entender o que é meio-fio. Então, vai ser mais ou menos isso. Guilherme, o que você faz fazer? Fala a sua promessa. Olha, minha promessa não é se o Cuiabá ficar na Série A, não. É se classificar para a Sul-Americana. Eu raspo uma das laterais do cabelo. Nossa. Se classificar para a Sul-Americana. Vai juntar a torcida na sua casa, hein? Vai. Que nem fez nada do Danilo. Não, tá bom. Ó, se classificar para a Sul-Americana, eu vou fazer a mesma coisa que eu vou fazer se ficar na Série A, mais a parte da lateral. Se ficar na Série A, eu deixo o cabelo crescer. Se ficar na zona de classificação para a Sul-Americana, eu deixo o cabelo crescer e ainda raspo a lateral direita do cabelo. Muito bem. Eu também vou deixar meu cabelo crescer. Só que eu preciso da ajuda de Deus para ele mudar toda a conformidade. Rafa. Olha, é difícil. Eu não tinha pensado em nada, não. É, né? Mas acho que a coisa que eu mais faço é criticar o John Tecafu. Eu fico uma semana sem criticar ele. Boa. Muito bem. Muito bem. Aí, Danilo, valeu. Aliás, direito não, é esquerdo. Valeu, cara. Valeu. Ó, só que assim, só tem uma coisa. Eu sou daltônico, né? Muita gente sabe. Eu até perguntei para o Guilherme aqui qual que é a cor da barba. Preta, né? Cabelo branco. Ó. Você está doidão para o Corinthians. Não tem jeito, cara. Está virando corintiano e ele sabe disso. E aí, a hora que for chegar ao Mundial, se o Palmeiras ganhar o Mundial, vai inverter porque o teu cabelo já vai estar preto de novo. Você vai ficar com o cabelo preto e com a barba branca. Ele fez essa promessa sabendo que não vai ganhar o Mundial. Não, mas tem que retocar o cabelo, né, velho? Porque o Mundial é só que o verão... Até ele sabe que não vai nem passar do mexicano. Não vai nem passar do egípcio. Não, não pode ficar de ver. Porque como é que a gente vai fazer a hora que tiver que espelhar aqui? É, aí aqui não dá porque se não pega o fundo verde aqui... Ia ser engraçado. Não dá muito certo. Não dá muito certo. Iria ser engraçado. Ia ficar com o cabelo aqui a bola ainda. É, ia ficar... Ia dar um vácuo. Vamos a bolão de cristal aí. Valeu, Danilo. Obrigadão. São Paulo e Juventude. Vamos ver. Podia ter ajudado? Podia ter ajudado. Ô, São Paulo ajuda nós. Só empate, cara. Ah, a Ana Maria pontuou. 2x0, Danilo não 1x1. O Henrique, que acostuma Juventude, 1x0. O Leonardo, São Paulino, apostou no São Paulo, 1x0. Lincoln, 2x0. Ele não pôs 3. Cadê o 3? Ele não pôs 3. Cadê o 3? Cadê o 3? Cadê o 3? Vamos aos gols de São Paulo. Caiu o 3 aí, Lincoln. Caiu. Manda os gols. Luciano. Luciano é o Messi. Rigoni. Vem o levantamento. Luciano. Gol. É, contra time juvenil, ele resolve se redimir, né? Cabeça de escanteio. Reinaldo, segundo pau. Luciano de cabeça dobras. Banda sobra, Caleri. É, toca no Caleri, que é gol, filho. Aliás, e aquela menina lá que a metade do Cluster pode mostrar pra você? É ele, Caleri e Sanches? Chico, leva pro fundo, vem cruzamento, bola longa, Michel Macedo, ele contra o Igor Gomes, pro meio, um sorriso! Gol! Aí, ó, só pra não perder de zero, não se desficar de boa. Caliza, 15, tá em campo. Ele bigote. Tem que ter o gol, né? Tem o levantamento. Luciano! É, sigo aí pro metroado, né? Só que ele é o goleiro. Esse toque rápido mata, né? Não dá tempo, não dá tempo de reação. Ele estica a perna, você vê que não é uma jogada simples de fazer. Duas certezas que eu tenho na vida, que o Luciano vai machucar a perna e que ele vai fazer gol. É, sempre assim. Ele vai alternando, né? É o nosso Marco Reus brasileiro, sabe? Se ele não machucasse tanta perna, seria um grande artilheiro. É. Nosso Marco Reus. E talvez estivesse no Corinthians até hoje. Sentir-se essa posterior dele de vidro ali, ou faz gol. É só isso que eu tenho certeza do Luciano. Só isso. Não entendo. Vamos lá agora, Atlético Paranaense, Palmeiras. 0x0. A Ana foi no Palmeiras 3x2, o Danilo 1x0. Henrique foi no Atlético 1x0. O Leonardo 1x1, assim como o Lincoln. E fizeram. E o Marcos também. Fizeram um pontinho cada um. Vamos aos lances. Gente, pode mandar bala aí. Eu não... Não foi trollagem ao Palmeiras, não. Eu não assisti o jogo, mas os melhores momentos não tem nem lance que o Palmeiras. Não sei o que aconteceu. Ele sempre pega um pouquinho de cada um, mas parece que o Palmeiras ontem... Também estava com o time C de novo, né? Aquele time acho que veio jogar aqui em Cuiabá. Mas ontem não resolveu, não. De nada está treinando o Mundial já, né? É. Você tem que entender que isso para o corintiano... E não é fácil parar de criticar o Jonathan Cafu para o Corinthians. Embora eu acho que seja uma sacanagem o que fizeram com ele lá, entendeu? Porque começaram a fazer uma campanha contra o Jonathan Cafu, porque ele tinha só não não sei quantos gols. Caralho, também não deixaram ele jogar. Já tiraram ele. Mas quando joga também, não ajuda ele? É. Ontem, eu posso dizer, que eu estava lá no sádio, ele jogou bem até. Ele jogou bem a parte de marcação. A parte de ir para o ataque de Oda Cafu não dá. Ele é jogador de marcação. Ele ajuda bem na lateral ali, para dar raça. Mas, para ir para o ataque, para poder fazer o gol, foi ele que deu o cruzamento, que o Elton tentou e tal, e o Felipe Marques sofreu o pênalti. É um cruzamento bobo que qualquer um conseguiria fazer. O Jonathan Cafu, eu lembro até hoje do lance dele contra o Palmeiras ali, que ele estava com a bola perto da área, que cobraram rápido a falta. Ele tropeçou na bola sozinho. Ele não é jogador, gente. Esse cara, eu não sei o que falou, chegou para ele e falou assim, nossa, você pode ser um baita de jogador. Ele não é jogador. Agora, convenhamos que tropeçar na bola é um pouco melhor do que o Luan ainda. Porque o Luan não consegue dominar, não faz nada. O Luan está complicado defender esse cara. Não sei quem consegue defender ele ainda. Não dá. Pensar que ele quase foi para o Barcelona. Podia ter ido, porque ele estava no Corinthians. Podia estar lá. É que a gente não saberia, né? Até quando ele chegou, a gente tinha uma certa... Nada, agora nem conta que até o Douglas já foi para o Barcelona, né? Pois é. Era para ser um baita de um meio de campo. Era para ser um baita de um meio de campo. Mas o Luan não ajuda a ajudar ele. Sem chance. Tem como não, filho. E agora, certo ou errado, último bloco? Quem vai para a final? Ai, meu Deus do céu. Rafaela Magalhães ou o Sr. Lincoln Sardins? Será que o Túlio Maravilha me ajudou? É, será que o Túlio Maravilha ajudou? Mil golzitos? Vamos ver na tela, senhores Krelzebeck, por gentileza. Vamos começando, então, em a terceira monada de perguntas da segunda semifinal. Quem vencer enfrenta o Henrique Couto. Muito bem. Opções e perguntas na tela aí para o Lincoln Sardins, o Sr. Krelzebeck. Olha lá, Lincoln. Já foi o Linker. Já foi Sistema de Delivery. Já foi Realty Show Corporativo. E já foi Henrique Couto em Publicidade. Você pode escolher entre Abradmed e EAP Odontologia. Vamos dizer, Abradmed. A Abradmed, Academia Brasileira de Direito Médico, realiza cursos e eventos na área de Direito Médico Odontológico, da Saúde e Bioética, com aprofundamento teórico e, sobretudo, prático, corpo docente, é composto por profissionais experientes, carmaritados e com atuação profissional, num conteúdo que ensinam, transmitindo todo o conhecimento e experiências necessárias para o aprimoramento dos participantes. Direito Médico de Verdade é com a Abradmed, com Instagram, arroba Abradmed. Então, pergunta Abradmed, na tela, Krenzebeck, de que time é a camisa da foto? Olha, é a hora da camisa. Imagem na tela, Krenzebeck. Muito bem, olha, a camisa está aí, vamos ver agora quais são as opções de resposta. Crystal Palace, alternativa A, Lyon, alternativa B, ou Paris Saint-Germain. Alternativa C, para a Rafa, respondendo. Tem uma opção que me deixou na dúvida, mas eu vou na... o que eu olhei e falei, é ela, é do Paris. A Rafa já olhou, bateu o olho, ela tem certeza, né, vai confiantemente dizendo que a alternativa B, ela pode estar certa, ela pode saber, e ela pode estar querendo engalobar aí o seu adversário. Vamos ver, Lincoln, Sardinha, Rafa está certa ou Rafa está errada. Oh, country, não é possível que a Paris Saint-Germain, cara, porque está de mão beijada se fosse Paris Saint-Germain. Não é possível a Paris Saint-Germain. Não é possível, cara, se for a Paris Saint-Germain. Vai Paris, cara. Eu tenho que falar que ela está errada, porque eu tenho que empatar e tenho que virar esse jogo. Mas, o que que é isso? Se for a Paris Saint-Germain, deu de graça, mas está errado. Olha lá, se aí está, qual é uma opção que pode ser? Pois pode não ser, né? Não é possível, tem que ser pegadinha isso aí, tem que ser pegadinha isso aí. Pois é, pode ser que sim, pode ser que não. Então, Lincoln disse que a Rafa está errada. Exatamente, então, vamos ver. Lincoln disse que a Rafa está errada, Lincoln. Para você é por... Olha lá, para você é por... Para você é por... Hoje a vida é o Paris Saint-Germain. Hoje a vida é o Paris Saint-Germain. Pergunta aos parques, mas é... Agora, você já viu, o Leon tem uma camisa exatamente igual. O Leon tem uma camisa igualzinha. Só que as cores são invertidas. Por isso eu fiquei. É, mas tem uma camisa exatamente igual. Por isso eu fiquei, cara, eu olhei e falei... E o Cristal Paula são da mesma cor. Os três são da mesma cor, hein? Olha lá. Eu achei que era uma pegadinha. Bom, aqui, assim, tem perguntas que são difíceis. Tem perguntas que são médicas e tem perguntas que são fáceis. Tem que aproveitar a pergunta fácil. Mas ela podia ser difícil, porque se eu colocasse a camisa... Se eu colocasse a camisa do Leon aí, talvez vocês caíssem também. Ia cair perdida e ia cair. Podiam cair, é. Não era tão fácil quanto parecia. Não era tão fácil quanto parecia. Essas perguntas são extremamente... Trabalhadas. A gente pensa, repensa, visualiza. E com isso, olha... Vamos lá agora para a última pergunta, hein? Rafa vai vencendo por 2x1. Olha lá. E com isso, a Rafa já venceu. A Rafa já é finalista, querido. Olha você e o Marcos ficaram de novo juntos, né? Na posição aí, tá bom. No bom sentido, é claro. Sempre no bom sentido. Então, ficaram na semifinal. Rafa já vai para a final. Mas a tela pode ainda melhorar a sua pontuação. Vamos lá. Perguntas na tela. Queria dizer que eu estou 100% nas perguntas de camisa. Pois é, é verdade. A Rafa está com a camisa. E a sorte que cai para ela responder aí. Graças a Deus, Rafa. Estou decepcionado. Porque eu achei que era pegadinha. Mas poderia muito ter sido do leão. Então, Rafa, já foi o Centro Universitário Internacional. Já foi a Bradmédia. Já foi o Sistema de Delivery da Nova Évila. Já foi o Real Show Corporativo. E já foi o Henrique Couto de Publicidade. Sobrou para você, hein? A teodontologia. Qual você escolhe? Rafaela Magalhães. Difícil, hein? Difícil, difícil. Eu acho que eu vou... Podia ver, né? Muito bem. Uma escolha sensacional. Olha, a última questão. Sempre as pessoas acertam aquela que está faltando. É uma coisa absurda e arrata. Não foi diferente? Então vamos para a pergunta. EAP ou Donto? Tratamento Dentário na EAP ou Donto? A EAP é uma escola que aperfeiçoa os dentistas já formados, hein? Lá na EAP você encontrará tratamentos, como implantes, instaurações, tratamento de canal, próteses dentárias, aparelhos dentários, atendimento de crianças, facetas de resina, lentes de contato dental e até harmonização facial. É uma clínica dentro da escola de odontologia. A EAP fica logo após a ponte do Cochipó, em Cuiabá. Lá na rua Alexandre de Barros, número 114, agende sua visita lá para tratar seus dentes. O telefone é o 659-8114-9873. 9-8114-9873. Pergunta EAP ou Donto? Na tela, Cresarec. É o Ficha Técnica, hein? É o Ficha Técnica. Vamos lá, solinho. Olha, fazia parte do elenco. Leão, Paulinho e Eduardo, Paulo César, Oscar e Marcão. Os técnicos, Jorge Vieira e Mário Travalini. Público de 88.085. Forcedores, qual jogo conhece? Opções na tela. Foi a alternativa A. Final do Campeonato Brasileiro de 1978, entre Palmeiras e Guarani. Alternativa B. Final do Campeonato Paulista de 1983, entre Corinthians e São Paulo. E a alternativa C. Final do Campeonato Paulista de 1986, entre Palmeiras e Internacional de Limeira. Qual a alternativa correta, senhor Lincoln, Saradinha? Eu acho que é A. Lincoln, então, acha que a alternativa A é a final do Campeonato Brasileiro de 1978, entre Palmeiras e Guarani. Rafa Magalhães. O Lincoln está certo ou o Lincoln está errado? Uma de 78 e uma de 83, né? Três. Você falou letra A? Eu acho que ele está errado. A Rafa diz que o Lincoln está errado, hein? Ela não acha que seja a letra A. Não é a final do Campeonato Brasileiro de 1978, entre Palmeiras e Guarani. Então, Rafa, pra você é pulo. Pra você é pulo. Pra você é pulo. Ponto. O Lincoln está errado ou não? É a alternativa A. E como você acertou que ele está errado, você pode fazer mais um ponto e abrir aí o placar de 4 a 1, tá? 3 a 1 pra você. Rafa Magalhães. Qual a alternativa é correta? Alternativa B, final do Campeonato Paulista de 1983 entre Corinthians e São Paulo. Ou alternativa C, final do Campeonato Paulista de 1986 entre Palmeiras e Internacional de Limeira. Eu queria muito falar essa letra B, porque tem o Corinthians. Mas eu acho que a letra C é por conta do Leão no Palmeiras. Muito bem. Rafa, então pensa no goleiro Leão. Olha, é um bom pensamento, né? E ela, então, diz que é a letra C. Rafa Magalhães. Pra você, pulo. 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 Leão era o grande goleiro do Corinthians na final contra o São Paulo. Gol do Sócrates. 1 a 0, depois 1 a 1 no segundo jogo também. Gol do Sócrates. E o Corinthians sagrou-se bicampeão brasileiro em cima do Paulista, em cima do São Paulo. E Leão era o goleiro. Então, você fez com a importância que ficou. 3 a 1. Rafa é a grande vencedora da segunda-segua final. E aí, Rafa? Olha, estreante na final da segunda-segua finalada. Que é isso? Como é que foi a sensação de estar na final? Olha, eu queria dizer que nem eu esperava. Mas eu tô feliz, tô feliz mesmo. Estreante, né? Não é brincadeira, não. Estou feliz. Foi derrubando um por um. E se você só pegou jogadores... Difíceis. Que já estavam, né? De alto nível. De alto nível. Não é brincadeira, não. Um por um, mas eu tô feliz. Ganhou do Danilo. Empatou com o Leonardo. E depois ganhou do Lincoln. Muito bem. É isso aí, mano. E vai pegar o Henrique. E vai pegar o Henrique. Vamos ver agora. Vai ser pauleira. Bolão de cristal. Flamengo e Santos. Vamos ver aí. 1 a 1. O jogo foi 1x0 para o Santos, né? Ana Maria 1x1. Ninguém marcou ponto. Danilo 2x1. Ninguém esperava. Ninguém esperava. O Henrique 1x1. Leonardo 2x0. Lincoln 2x1. E o Marcos Vinícius 1x0. Quem apostou em vitória, apostou no Flamengo. Vamos ao gol do Santos. Jogador, sua atenção. Marcos Guilherme tá na grande área. Limpou, bateu, sobrou o Marcos. É, eu diria que, assim, os jovens do Santos estão fazendo a diferença, né, pro time. Porque esse Marcos e o Leonardo, principalmente, né, veio da base, é guarinha. Vamos dizer que foi sorte também, né? Que esse passe dele aí. É, futebol tem sorte, né? O futebol precisa de sorte, né? Mas esse passe dele. E o Fagner falou isso, descer o cacete nele. Precisa, você não tem aquela precisão que você vai acertar a bola no cantinho. Pega na trave, um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, um toquezinho que dá no chão, velocidade de vento. É uma situação que não é. Sempre tem um pouquinho de sorte, não tem jeito. E um pouquinho de azar, às vezes, né? Porque, às vezes, uma bola que poderia entrar por um milímetro, pega na trave, sai. Às vezes, o jogador poderia entrar. Na Copa de 86, pro Carlos, pula, a bola pega na trave, pega nele e entra. Eu recebi uma mensagem aqui, enquanto o certo e errado tava rolando, né? Me lembraram de uma coisa aqui que, bom, como não aconteceu, me deram a ideia, eu vou... Era se meu canal no YouTube chegasse até 1k, né? Porque eu tinha cabelo grande, que ia deixar o cabelo igual do Seth Rollins. Aí, pensando, bem, se o Cuiabá for pasto americano, eu não vou raspar a lateral do cabelo, não. Eu vou pintar a lateral mesmo, deixar igual o Seth Rollins, né? Muda, assim, o objetivo da aposta, já que o canal não chega a 1k logo. Tá bom, tá feito, tá feito. Ó, mandar um abraço aqui pro Lázaro Edno, né? Mandando os parabéns pra nós aqui. Muito obrigado, Lázaro. Um grande abraço aí pra você também. Vamos ao próximo jogo, Inter e Atlético Goianiense. 2x1 para o Atlético. Outro que ninguém esperava. Ninguém pontuou, 2x0, Ana Maria para o Inter, o Danilo 0x0, o Henrique 1x0 pro Inter, assim como o Leonardo e assim como o Marcos e o Lincoln, 2x0 para o Inter. Eu jurei que ele ia colocar 3x0 pro Inter. Eu também achei que ele ia colocar 3x0 pro Inter. Vamos aos gols. Jaderson Brad, Jaderson... Aquela matada no peito, que realmente é uma matada mesmo, hein? Nossa senhora! Esse é chamado. Ele basicamente só chutou. Ele falou, ah, tô nem aí mais não. É o famoso chutou para o áudio, tá ligado? Aí Jaderson... Tinha chance não, filho. Tinha chance não. Uma coisa interessante nesse campeonato é que a gente tá com pouquíssimo 0x0, né? A gente passa as rodadas aqui, os gols todos. Verdade. Nessa nós tivemos 2, mas tem rodadas, muitas rodadas até sem jogo 0x0. Tem saído gol, muito bacana. Jaderson, centroavante, quem diria? Quem diria. Gui, vamos aos seus... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, espero que o Danilo esteja assistindo aqui. Vamos colocar aí os uniformes na tela. Vamos lá, aí ó, foi o uniforme, eu fiz para o Palmeiras, né, já que ganhou a Libertadores, com o petzinho de Libertadores ali, ó, campeão. Né, petzinho de campeão da Libertadores ali estampado ao lado do emblema. Aí, ó, Danilo, eu falei que ia ter a surpresinha para você, tá aí. Primeiro uniforme aí na tela para vocês. São 4 uniformes, mais 5 imagens, se é que você me entende, né. Vai passando. Ó, o segundo uniforme é aquele branco tradicional, né, aquele branco tradicional palmeirense. Terceiro uniforme aí também. Ah, não, ainda teve o primeiro ainda aí, ó, homenagem para o Danilo ainda no primeiro, ó. Danilo, Pedro, 10. Não sei a posição que você joga, eu presumi que fosse meio que uma pista, então eu botei a 10 aí mesmo. Mas você está super valorizando o Danilo, hein, vamos ver. Eu vou conversar com ele o que ele joga. Eu acho que ele é zagueirão. A de goleiro aí também, né. É zagueiro? Não sabia não. Não, não, estou brincando, estou enchendo o saco. É, de goleiro aí. Lateral direito, lateral direito. Já vi lateral direito, são do 10. A de goleiro aí passando aí para vocês, né, pessoal. Ah, bom, já cobrou o terceiro uniforme aí que eu fiz douradão aí para vocês, aí, ó. É, dourado é o Cuiabá, mas nada impede o Palmeiras de usar o uniforme dourado também. É, compede assim. Vamos copiar o Cuiabá. Copiou nada, filho, copiou nada. Aí, ó, tem do Galo também, a de goleiro aí, ó. O Galo com o petzinho de campeão brasileiro, aquele laranjado aí de goleiro. Pode passar aí também. É a famosa camisa Pixels. É, a camisa, acho que foi a Metallic Luster, vocês veem o nome aí na tela. Aí, ó, Dani McIntyre aí, né, que é o grande apelido dela. O nome dela é Daniel Soares, né, mas ela gosta que chamem ela de Dani McIntyre. Então, tá aí. Passando aí, ó, esse aí é o segundo uniforme do Atlético Mineiro, né, tá? Além de não lembrar se era o segundo, o terceiro que eu tinha feito, o segundo. Aí, com o petzinho de campeão brasileiro e tudo, né, já que o Galo ganhou o brasileiro, o Galo é aquilo lá que a Dani fala mesmo. Aí, vamos, passando aí, terceiro uniforme aí branco. Desculpa aí os corintianos se isso aí lembrou o Coríntio em 2012, fazer o quê, aconteceu. Enfim. Ah, tudo que é referência é bem... Ah, referência. Não tá serão. Não, tem gente que fala que lembra, tem gente que fala que não lembra, não sei. Aí, eu tenho o tradicional listrado do Galo que não pode ficar de fora, né. E é isso aí, pessoal, semana que vem tem mais, é isso aí pra vocês. Né, os de hoje, é o que tem pra hoje, é isso aí. Muito bem, muito bem, senhor Guilherme, parabéns pelo seu trabalho, pela sua arte de fazer uniformes FIFA. É, só faltou o campeonato de FIFA pra gente botar isso aí em prática. Teremos o ano que vem. Aquele uniforme todo preto que o Guilherme fez, me lembrou o uniforme todo preto que o Cuiabá fez recentemente em... É, da parte de consciência negra. Sim, sim, é verdade. Nossa, que uniforme lindo o Cuiabá, pelo amor de Deus, faz mais e bota pra vender aí, na moral mesmo. Não deu tempo de eu comprar. Muito rápido. Nunca pedi nada pro Cuiabá, bota pra vender de novo. Fala aí Cuiabá, manda a bala aí, vamos ver, Cuiabá e Fortaleza. Cuiabrasa. Cuiabáia. Ó, Ana Maria postou no Fortaleza, o Danilo também, porque o Danilo ficou vermelhinho ali, nós não sabemos, né? Alguém errei. Alguém errei. É, alguém errei. O Henrique fez, pôs 1x0, assim como o Leonardo e o Marcos Vinícius marcaram três, fazendo três pontos. Olha aí o Lincoln, 2x1, vamos ao gol salvador do Cuiabá. Penelton. Pelo amor de Deus. O gol que quase infarta todo mundo. A corridinha perna à esquerda. Aí, ó, até a narradora falou Penelton. O que eu gritei nesse gol, nossa senhora. Muito bem, nossa senhora. Foi um alívio danado. Tá difícil acreditar. Mas esse gol saiu aos oito minutos do primeiro tempo. O que o Cuiabá jogou depois desses oito minutos, o segundo tempo o Cuiabá só ficou na zaga também, né? Eu levantava a bola pro ataque. E era isso. E deixava. Eu falo com todo o respeito, senhor Guilherme. Porque você sabe que, assim, nós lá em São Paulo, né, a gente torce pra um time e torce contra os outros. É natural. Então, na final de... Eu tenho trauma dessa coisa de pegar a bola e chutar pra frente. Dá ele picão. É, tô. Porque o Guarani vencia o São Paulo na prorrogação, na final de 1986, por 3 a 2. O jogador do Guarani, não me lembro quem que foi, meteu uma bica. Assim, ia acabar o jogo. Se ele fica com a bola ali, mais 15 segundos, 10 segundos, o juiz acabava o jogo. Ele pegou e deu uma bica pra frente. Tiro de meta. O goleiro bateu o tiro de meta. Eu não lembro quem tocou a bola, caiu no pé do careca. 3 a 3. Pênalti, São Paulo foi campeão. Então, assim, é traumatizando. Não se faz isso. Segura a bola, pelo amor de Deus. Ou chuta no gol, né? Vai pra cima. Mas não dá pra ficar. O Cuiabá, ontem aconteceu isso. Faltava um minuto pra acabar o jogo. A bola na lateral. Tinha a chance de ir pra frente. Mata o jogo. Aí foi, fez... Deu a chance do Fortaleza ter mais um ataque. É óbvio. De um minuto você vai ter essa chance. Um ou dois ataques. Então, não pode brincar, não. Mas tudo bem. Nós vencemos. Vamos lá agora, então. Chapecoense Esporte. Um a zero. Um jogo que, basicamente... Jogo dos rebaixados. Um jogo que, basicamente... Já estava valendo pela Série B. Vamos ver. É pré-temporada de Série B. Pré-temporada de Série B, exatamente. E mais três. Fizeram três pontos. A Ana foi no Chapecoense 2 a 1. O Danilo, o Henrique e o Leonardo 1 a 0 para o Esporte. Milagre, o Lincoln ter colocado três ali para a Chape, né? É, 2 a 0. E o Marcos Vinícius 1 a 0. Milagre, o Lincoln ter apostado no time da casa. É verdade. Mas Chapecoense também é muito difícil, né? Tem uma vitória, se não me engano. É só uma vitória, né? Acho que é uma... Contra quem foi? Contra quem? É. Nem falo que foi contra o Bragantino. Mas o gol do Esporte... Foi? Não lembro. É, põe o gol do Esporte aí para a gente. Oceano, boa. É, por um lado é bom, né? Essas torcidas. Eita, nós! Agora eles vão fazer o escravo. O maluco falou assim, ah, não tem ninguém para eu tocar? Mas está para o gol também, pá. Vou dar uma bica lá para frente. É, tem de gol. Vamos ver o que vai virar. Muito bem. Vamos ver a classificação do bolão de cristal. Será que já tem campeão? Será que temos campeão? Vamos ver. Guilherme, o senhor se prepara. Não está aí? Não tem a classificação. Muito bem. Tá bom. Eu vou ver se eu tenho aqui. Eu vou falar. Tem estagiários aqui também apresentando. É uma beleza. Alguém errei, mano, né? Alguém errei. Alguém errei. E o bom é que o computador é muito rápido, tudo. Muito certo, tudo muito rápido. Então rápido o conteúdo é em volta. Não vamos achar aqui, não. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho outro lugar aqui. Muito bem. Aqui vai ser mais fácil. É ao vivo, gente. É ao vivo. É ao vivo. Ao vivo acontece. Vamos pegar aqui. Vou botar o comercial do Padilha Lanchos aqui enquanto... Aí, olha aqui. Vamos ver. Só para não mostrar a lambança. Não entra a tela. Que fase? Ah, vamos deixar para lá. Não tem. Mas nós temos o campeão. Nós temos o campeão. O campeão é o senhor Marcos Vinícius. É, muito bem. Ele abriu 31 pontos de vantagem sobre o Leonardo, que é o segundo lugar. É, faltando uma rodada, não está para ajudar, não. Só faz 30 pontos, né? Mas está bom. Não tem como chegar lá. Então, o Marcos Vinícius é o atual e primeiro campeão do Bolão de Cristal. O que vocês acharam desse Bolão de Cristal aí, gente? Mas nós vamos ainda passar a semana que vem que ainda tem mais uma rodada aqui. Ele já venceu. Gui, o que você fala desse Bolão de Cristal? Eu acho que eu estou com aquela sensação de... Ah, para que eu vou jogar se eu já ganhei, né? Deve estar com aquela sensação ali. Entra no modo de férias, né? Modo para o Cisnei. Já está de férias há muito tempo. Parabéns aí para o Marcos, né? Mas vamos ver o top bola, quem que vai ganhar. Isso aí, Rafa. Parabéns para o Marcos. Acho que rodada que vem ele pode colocar 0 a 0 em todos. Que é capaz ainda dele fazer ponto, né? Não é capaz de meter uns 3 pontos em algum jogo, né? Vai saber. Se tudo der certo, o Corinthians também empata com Juventude. Que aí a gente rebaixa o Grêmio. Se ele leva um pontinho, ele já faz se acontecer isso também, né? Mas está tudo certo. Parabéns, Marcos. Infelizmente, no certo ou errado, você não está na final. Mas tudo certo. É, lá no certo ou errado, ele não conseguiu manter o título, né? Mas lá no bolão, ele foi o grande campeão com uma rodada de antecedência. Ele é praticamente um Atlético Mineiro. Atlético Mimimi Mineiro. Mimimi Mineiro, né? Acho que ele foi campeão com uma rodada de antecedência. Mimimi Mineiro. Olha, se a Dani estivesse assistindo isso, provavelmente ela iria lembrar daquela boneca que ela fez em sua homenagem, né? Não, tem importância na ideia. É, ainda é Atlético Mimimi Mineiro. Sem crise. Ela está feliz, né? Primeiro título que ela vê. Do Galo, cara, não sei, vai. Na verdade, é o segundo se a gente for pegar a Libertadores, né? Não, é do brasileiro, né? Brasileiro. Mas está no final do nosso primeiro. Estamos aí no final do nosso programa. Rafa, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pela final. Vamos ver aí você e o Henrique, o que vai acontecer. Olha, eu que agradeço. É um prazer novamente estar aqui. Henrique, é, dessa semana, na próxima que a gente for gravar, né? Dessa semana. Dessa semana agora. É, calma que eu ainda sou novata. Estou tentando aí, né, conquistando uma vaguinha, numa vaguinha, numa vaguinha. Cheguei na final, mas está tudo certo. Eu queria agradecer aí o programa novamente. Eu queria mandar um beijo para minha mãe, que sexta-feira é aniversário dela. Bom, parabéns. Como que é o nome dela mesmo? Dona Marta. Dona Marta. Dona Marta não, né? Marta. Dona Marta é para você. Para mim. Marta, parabéns para você. Muitas felicidades. Muitas anos de vida e muita saúde. Minha mãe não. Minha mãe gosta de assistir jogos. Minha mãe é flamenguista, só esse é o defeito dela. Mas, de resto, um beijo, mãe. Um beijo para todo mundo aí. Obrigado novamente. Beleza. Muito obrigado você, Gui. Abração, muito obrigado. Até a próxima. Vou dizer que eu sempre morro muito grande estar por aqui. Você perguntou a idade da metade do Cluster, 26 também. Enfim. É isso aí, né? A Rafa está aqui na final do Certo e Errado contra o Henrique. A Rafa é a famosa raposa, o famoso Lester, sabe? Aquele time que chega como quem não quer nada, vai ganhando um aí, outro aí. Quando vem é campeão, né? Fazer o quê? Eu posso estar cantando a pedra para amanhã? Não sei. Vamos ver. Enfim, vamos ficar sabendo isso aí semana que vem, né, pessoal? Semana que vem nós temos aí... Ou não. Quem será que vai ser campeão ou campeã? Ou será que não, né? Já se acantou aqui no meu ponto. Mas tá bom. Enfim, pessoal, é isso aí. Gente, muito obrigado por estar com a gente em mais um dia, mais uma terça-feira, mais um programa. Terça que vem estaremos de volta amanhã, Rosenil Luiz, com Bola e Amigos. Então ficamos assim, de meia em meia hora, um balde d'água e uma melancia. Tchau. Programa Bola e Amigos. Oferecimento Fiat do Brasil. Chegou o Fiat Toro, carregada de atitudes. Tchau. 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 Tchau.